Governo novo, novos parlamentares chegando aqui na casa, eu que já estou aqui no meu segundo mandato, espero que nós possamos aqui continuar ajudando o país e agora também dando uma contribuição a esse governo que se inicia. O Senado que é a casa maior, nós aqui é onde sempre estamos de braço aberto, nos momentos mais difíceis que o país sempre precisou, o Senado sempre esteve com a mão estendida. Então eu espero que nós possamos, agora já voltando aos trabalhos de janeiro, possamos, se Deus quiser, dar uma grande contribuição ao nosso querido Brasil.